Sim, bora marco! Vou botar fogo no parquinho! DJ prepara o som, que o show vai começar E eu quero ver a galera, todo geral dançar Solta a batida do bim, a correnta do doer Tô lançando a modinha pra tocar no paredão Tô lançando a modinha pra tocar no paredão Vou botar fogo no parquinho! Tá, tá, pum, pum, tá, tá, pum, tá, tá no chão Tá, pum, pum, tá, tá, pum, tá, tá no chão Música Música